Salve, salve galera, Pedro Calista Oficial trazendo mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje, galerinha, eu quero mostrar para vocês o ciclista Valdênio Peiros Alves é, o Valdênio é diferente, galera, ele não curte pedalar com tênis, muito menos com sapatilhos você sabe qual é o calçado que ele usa para pedalar? é as famosas Havaianas, galera, eu curto usar Havaianas e vocês vão ver no vídeo aí como é que está o estado da Havaianas que ele usa você que é representante da Havaianas ou as Havaianas mesmo, se vê esse vídeo galera, vamos fazer esse vídeo, chegar até as Havaianas, se quiser patrocinar o Valdênio aí, eu mereço o cara já fez, é recordista brasileiro em trajetória mais rápida pelas 27 capitais do Brasil, né? já deu 4 voltas aí, está na 5ª volta, visitando todas as capitais brasileiras de bike na bicicleta, claro, 26 e só de Havaianas, hein? vamos para o vídeo, curte aí o vídeo, curte, comente, compartilhe e vamos compartilhar o máximo para chegar até as Havaianas aí ou um representante das Havaianas que queira patrocinar o nosso amigo Valdênio Pinheiros Alves vamos para o vídeo, confere o vídeo aí, beleza? que não for inscrito, inscreva-se no canal que eu estou aqui na Praça Rúzio, gravando essa entrada do vídeo aqui, beleza? e até o próximo vídeo, assista o vídeo até o final curte, comente e compartilha bastante, hein? valeu! vamos para o vídeo, solta a vinheta! olá a todos vocês aí que nos acompanham pelas redes sociais meu nome é Valdênio Pinheiro Alves, sou lá da cidade de Humaitá, Amazonas sou recordista brasileiro, de trajetória mais rápida, feita de bicicleta por todas as capitais do Brasil registrado no Rank Brasil, que é recorde brasileiro por 4 vezes três estão registradas e sou embaixador da paz pela UPF, que é Federação para a Paz Universal e vou mostrar uma coisa para vocês muito interessante que eu creio que eu e outras pessoas também sempre usa em seus pedais só que eu usei esse objeto durante todas as minhas trajetórias pelo Brasil durante as cinco trajetórias que eu fiz pelo Brasil T-Bike, agora estou na sexta volta e sempre usando esse mesmo objeto e eu vou mostrar para vocês é um objeto bem conhecido pelo povo brasileiro vou mostrar para vocês, olha só olha aí, ó as Havaiana as Legítima mesmo então em todas as minhas trajetórias eu sempre usei sandálias Havaiana e olha só essa daqui, olha como é que está essa daqui essa é dessa trajetória agora de 2021, 2022, 2023 a trajetória do projeto Pão Solidário pedalando por todos os estados brasileiros fazendo pedal solidário e de Havaiana ela é original mesmo para você pedalar aguenta muito mesmo ele vai mostrar aqui bem de pertinho para você aqui, ó o detalhezinho da sandália olha só olha só aí os detalhes essa daqui já está com mais de 20 mil km e eu tenho as outras guardadas na casa da minha mãe Raimunda das Jagas Pinheiro na cidade de Humaitá, Amazonas Havaiana é as Legítima e é a Legítima do Guerreiro das BRs um abraço somos todos ciclistas pedalando pela paz fui!